E aí, meus amigos do Terra Negra, beleza? Hoje a gente tá aqui, eu, Celso e Damiano, e ela, Bárbara Tosso. Dá um oi pra galera aí, Bárbara. E aí, pessoal! Boa tarde pra todo mundo! Como você tá em terras paulistanas, o pessoal às vezes não te conhece muito bem, mas essa é a Babi, a representante feminina aí do grupo do Terra Negra. Hoje a gente vai aqui dar umas pitadas sobre o tema da modernidade em Tatando de Europa. Mais especificamente, nós vamos falar sobre um contexto em que a Europa saía da Idade Média, saía do sistema feudal. Falar nisso, a gente fez uma live ontem, que tá salva aí no canal. Vocês podem dar uma avaliada, até porque a gente falou um bocadinho sobre a própria crise do sistema feudal. Quando os senhores feudais, então, deparados com aquele cenário de peste, de fome, de guerra e de revoltas camponesas, veem, talvez, como uma solução pra manter o seu status social, a ideia de se alinharem a estados nacionais. Ou, simplesmente, a reis poderosos, que, a partir de então, se propõem a organizar os chamados estados nacionais europeus. Não sei se Bárbara concorda comigo, mas eu gosto de trabalhar nas minhas aulas a ideia de Estado Nacional como um país. O que você acha, Bárbara? Exatamente, porque é o início de uma noção a qual nós temos uma referência mais objetiva hoje. Nós conseguimos entender com clareza o que é o país. E o Estado-nação que se forma na modernidade, ele tem alguns pressupostos que fica mais fácil da gente visualizar. uma fronteira definida, um exército nacional. Então, a ideia de Estado-nação na modernidade se aproximando da ideia de um país é uma forma muito útil pra que a gente consiga perceber o movimento de centralização de poderes que vai acontecer nesse período. E o legal é pensar que, nesse caso, na Idade Média, portanto, existiam pouquíssimas referências de estados na Europa, principalmente ali a partir do século X, quando nós temos uma fragmentação política. Até existiam reis, mas os reis medievais não conseguiam fazer valer o seu título de rei e acabavam meio que sendo ofuscados pelos senhores feudais. Então, no final das contas, apesar da existência de reis, eles eram reis apenas simbólicos. Simbólicos, às vezes, no sentido da essência da palavra. Eles eram até vistos como símbolos de alguém enviado por Deus, mas os seus poderes não faziam jus aos símbolos que eles representavam. Não é isso, Fabi? Exato, e é interessante porque isso tem a ver com a própria dinâmica daquela sociedade. Nós estamos vivendo um momento onde, inclusive, as identidades locais, elas se sobrepõem a essa ideia de um rei que guia o povo. As pessoas, elas estão, tanto os camponeses quanto os nobres, e até mesmo pensando já na crise da Idade Média, na crise do sistema feudal, o surgimento da burguesia, você vai ter ali alguns universos onde as identidades locais, elas também se fortalecem. E talvez daí, inclusive, a ideia da identificação do europeu, tanto com a ideia da monarquia, né? Porque, no final das contas, existiam reis medievais, e agora a gente vai formar países, de fato. Por que não manter reis como referências? Mas agora com mais poderes do que eles tinham no passado, não é isso? Exato. É como se, de alguma forma, eles permanecessem tendo ali uma referência simbólica que fizesse sentido para aquele povo. É uma questão de identificação. E isso faz com que seja um processo quase que natural a adoção da monarquia, mesmo com uma reformulação dessa relação de poder. E viajando no tempo, Fabi, é legal pensar como que a nossa referência de América, né? E aí, exceto o Brasil, especificamente, e alguns outros casos pontuais, ela vem mais para a lógica republicana por influência dos Estados Unidos, né? E, na verdade, os próprios Estados Unidos, quando fazem sua independência, se descolam da monarquia e vão para a república até para meio que identificar que aquela é a Inglaterra e nós somos os Estados Unidos. Aquela é a monarquia e nós somos a república. É uma coisa que influencia o continente como um todo, né? É como se fosse um sistema inovador. Exatamente. Isso foi muito bem colocado. A ideia da necessidade de ruptura, né? E essa ruptura, ela se dá também no campo político nessas opções. Mas antes que a gente se perca, Fabi, de falar dos Estados Unidos, etc., vamos voltar ao contexto em que a Europa fundava, portanto, seus primeiros Estados nacionais ou, como eu disse, países, por que não dizer. Nesse contexto, então, é importante frisar que os europeus, então, vão começar a estruturar as suas fronteiras. E, certamente, quando a gente vai dividir em fronteiras um território ou um continente, as guerras são inevitáveis. Imagina, por exemplo, você pegar um descampado em que existiam donos de terra e que, a partir de agora, vão cercar, literalmente. Vão botar uma cerca de arame farpado nas terras. Certamente, algum vai entender que um palmo para lá era meu, um palmo para cá era seu e, a partir daí, o palmo vai quebrar. Então, talvez, por isso, inclusive, várias guerras vão começar a acontecer no continente europeu no meio dessa formação. Um dos casos específicos que a gente pode tratar que remete aos países da Península Ibérica. Mais especificamente, quando a gente trata de Península Ibérica, eu falo de onde hoje são Portugal e Espanha. Então, surgirão dois reinos aqui onde se trata de Portugal e Espanha, um lugar que a gente conhece como Península Ibérica. Mas, para falar sobre a Península Ibérica e sobre a formação de países ali bem delimitados, eu preciso voltar um pouquinho atrás e lembrar claramente para vocês num contexto em que, aqui na Península Arábica, no século VII d.C., ou seja, em plena Idade Média, houve a expansão de uma religião chamada Islamismo. Depois do nascimento de Maomé e das suas pregações, os árabes islamizados atravessaram a Península Ibérica e chegaram, inclusive, com a sua religião à região da Península Ibérica. Óbvio, além do Oriente e outras regiões. Por que eu estou falando isso tudo? Só para a gente, então, criar um norte como referência. Porque para formarmos estados tão católicos quanto Portugal e Espanha na Península Ibérica, será necessário fazer um processo de expulsão ou, por que não dizer, conversão desses árabes islamizados a fim de garantir uma coisa, Babi, que é fundamental para um Estado Nacional. A ideia de soberania. porque se um povo oriundo da Europa, como, por exemplo, o que a gente entende como portugueses e espanhóis, quer ter um Estado com E maiúsculo, eles precisam ser soberanos na sua dominação e, mais do que isso, numa concepção medieval, por que não dizer também da Idade Moderna, uma soberania, por que não dizer, religiosa. Então, por isso mesmo, ali, antes da formação dos Estados Nacionais da Península Ibérica, antes não, durante, vai acontecer uma guerra que a gente chama de guerra de reconquista, quando guerreiros do norte para o sul da Península começam um processo de expulsão barra conversão desses povos. Então, só retomando as datas, porque eu sei que é dificuldade de alguns de vocês, Maomé, ele vai pregar ali para os ídolos do século VII depois de Cristo e depois da morte de Maomé, sobretudo, os seus seguidores e os seus continuadores levam o islamismo até a Península Ibérica e cabe aos homens da Península Ibérica e ou do centro da Europa um processo de expulsão, conversão, que a gente conhece como guerra da reconquista. Quer falar alguma coisa, Babi? Não, só um detalhe importante que, neste processo também, nós vamos ter a aproximação e aí é que se forma, como você mesmo disse, essa identidade católica desses países, num momento onde há uma conjunção de interesses entre os nobres, principalmente, e a igreja. Então, é um momento onde nós vamos ver uma união de interesses, porque a questão da soberania, ela também vai ser adquirida na medida em que todas, ou uma parte das pessoas que compõem aquele território, partilham de um mesmo interesse, partilham de um norte comum. Então, isso também começa a se acentuar neste processo. E é muito comum também, Babi, os meninos confundirem dois processos militares medievais. Na live anterior, a gente citou o movimento das Cruzadas, que tinham como objetivo a ideia de retomar a Terra Santa ou Palestina. E, concomitantemente, vai acontecer a ideia da reconquista. Então, a luta no Oriente é a luta das Cruzadas, ao passo que a luta da Península Ibérica passa a ser chamada de Guerra de Reconquista. São duas lutas paralelas, concomitantes, ou seja, acontecem ao mesmo tempo, convocadas pelos católicos, pelo clero, e empreendidas pela nobreza. Mas uma, para expulsar os ditos infiéis da Península Ibérica, outra, para expulsar os ditos infiéis da Terra Santa. Então, são duas lutas que têm como alvo praticamente os mesmos inimigos, mas basicamente miram em dois pontos distintos. Eu sempre gosto de falar com os meus alunos o seguinte, para não esquecer, a Cruzada, que é o território lá, a Guerra da Reconquista, que é o território cá. Então, a gente tem que imaginar que existem duas medidas diferentes e os objetivos sejam os mesmos, mas no caso da Guerra da Reconquista, nós estamos pensando que os povos estão lutando para reconquistar a soberania pelo território que eles julgam ser deles. Há uma certa diferença neste processo. E se eu falei que a luta vem do norte para o sul, certamente, então, vale comentar sobre o processo da chamada Guerra de Reconquista, então, estamos ambientados na Península Ibérica, mas vale especificamente contar um pouquinho sobre a formação de Portugal e sobre a formação da Espanha. Como vocês veem, aqui, então, em roxo, os reinos ibéricos cristãos, em verde, o domínio islâmico ou árabe islâmico. Perceba que a gente está avançando no tempo, 1100, século XII, 1180, século XII, 1250, século XIII, 1492, século XV. Então, percebamos que, com o tempo avançando, o movimento, ele vem do norte para o sul, numa dominação dos reinos cristãos ibéricos sobre o domínio islâmico da Península Ibérica. Aqui, então, a gente percebe Portugal, Reino de Leão, Reino de Castela, Navarra, Aragão e Barcelona. Voltando ao papo que a gente estava tendo no começo da aula, Babi, esses são reinos ainda medievais. Apesar de chamarmos de reinos, eles tinham reis que eram grandes, nobres, mas que não vaziam valer o seu poder político, além de territórios que eram muito pequenos. Consequentemente, eram reinos compostos por feudos. Então, o poder ali era fragmentado, não haviam estados nacionais unificados. E o primeiro estado nacional unificado mesmo foi Portugal, que no próprio século XII consegue, primeiro, expulsar os muçulmanos ou árabes islamizados, ou como eles preferiam chamar, mouros do seu território, pelo menos as regiões que iam até Lisboa, para poder consolidar uma soberania interna. A historinha de Portugal merece até uma pequena menção nesse momento. pelo que a gente conhece da história tradicional, os primeiros fundadores de Portugal saíram de onde hoje é o território francês. Eles eram oriundos da família de Borgonha, porque foi convocado basicamente pela família aqui reinante a uma missão de expulsar os árabes da Península Ibérica na Guerra de Reconquista. E a promessa era uma só. Caso alguém os consiga ou consiga fazer, nós retribuiremos com duas coisas. Primeiro, terras, e segundo, mulheres nobres em casamento. E foram os irmãos da família Borgonha cumprir aquela missão de expulsar os árabes islamizados dessa região. E muitos outros nobres já haviam tentado o fazer. E a partir daí surge exatamente a origem do Estado de Portugal, porque temos lá os irmãos de Borgonha indo até onde essa região que antes era apenas um porto, a região de Porto Cália conseguindo expulsar os árabes da região e a partir dali criando exatamente uma pequena região a princípio em que eles começam a expansão do norte para o sul de modo a construir um grande reino no futuro. No caso da Espanha, mais tarde, já no século 15, 1492, a história é um tanto quanto mais interessante, porque os reinos de Castela e Aragão se unem por meio de um casamento, Fernando e Isabel, os dois reinos, medievais, olham um para o outro e perguntam, peraí, nós dois estamos brigando separados contra um inimigo ali ao sul, que já quase não está presente, que compõe sobre domínios islâmicos, na mesma península em que estamos. Por que não unimos força para a gente poder combater esse inimigo em comum? Daí decide se fazer o casamento dos chamados reis católicos, Fernando e Isabel, que são responsáveis por unir os reinos de Castela e Aragão. E, para não dar briga, a gente não vai chamar esse reino nem de Castela nem de Aragão, nós vamos chamar esse reino de Espanha, fazendo menção ao nome que os romanos davam à península ibérica, que era Hispânia com H. Mas, legal pensar que o reino de Castela maior faz valer grande parte da sua influência cultural, tanto é que se falava por ali o castelhano, muitas pessoas inclusive até hoje usam esse dizer para se referir à língua espanhola. Para além desses detalhes, Babi, eu gostaria então só de deixar vocês mais tranquilos em pensar o seguinte, ok, o que eu preciso saber sobre a formação de Portugal e Espanha? Vamos abreviar o processo para vocês, só por favor coloca na sua cabeça, que são dois processos de unificação, um em Portugal, primeiro, ali no século XII e depois o da Espanha no século XV, que estão relacionados diretamente à expulsão dos muçulmanos ou os árabes islamizados da península ibérica. Isso significa, portanto, que talvez se não houvesse um inimigo comum, não existiria a união dos nobres daquele lugar para poder, por exemplo, formar um território. Só que, como a Babi diz, essa união de nobres unidos inclusive pela cruz de Cristo, pelo clero, fez com que formasse-se um sentimento tão grande que surgisse ali o reino de Portugal e o reino da Espanha. Quer completar, Babi? Quero, porque aí eu vou acrescentar um elemento fundamental no processo de formação dos Estados Nacionais na modernidade. Somado a todo esse processo que você disse, você também tem que ficar ligado na questão de que, para expulsar esses mouros, nós estamos pensando em guerras e aí nós temos que lembrar como era a tradição militar lá na Idade Média e como ela se transforma e isso acontece dentro desse processo de formação do Estado-nação. Na Idade Média nós temos o predomínio dos exércitos mercenários, que eram exércitos ligados aos senhores feudais, aos nobres, eram exércitos temporários, eram exércitos que eram convocados para guerras, para defender muitas vezes necessidades e discussões rovocais. Como nós temos agora um inimigo comum, nós não estamos falando em um inimigo comum, o que acontece? Nós vamos ver a substituição dessa ideia pela ideia do Exército Nacional. É um exército que ele passa então a representar um grupo maior de pessoas no interesse comum e ele deixa de pertencer a indivíduos para pertencer ao rei, ao Estado-nação. Essa é uma questão muito importante e é uma das características centrais deste processo. Em todos os Estados-nação que vão se formar neste período, um dos pontos que vai delimitar essa transição vai ser exatamente o processo de formação de um Estado-Nacional, de um Exército Nacional Permanente. Certo, Celso? Perfeito. E o mais legal ainda, Babi, é pensar que, na verdade, apesar do que a gente está chamando de expulsão, vão ficar alguns resquícios. Por exemplo, se você visitar hoje Lisboa, você vai conseguir perceber em um dos pontos mais altos da cidade um castelo chamado Castelo de São Jorge. São Jorge, um santo guerreiro, mas, na verdade, o castelo originalmente não era o Castelo de São Jorge, era um castelo de árabes islamizados construído exatamente no ponto mais alto para tentar exatamente defender os domínios árabes islâmicos da região. Coisa que não foi possível. Mas aí estão os católicos, os nobres católicos vão se apoderar desse castelo e vão rebatizá-lo como Castelo de São Jorge. Hoje, inclusive, é aberto à visitação. Inclusive, Babi, existe uma rivalidade clássica ali na região de Portugal em que os habitantes do porto, eles costumam brincar com os habitantes de Lisboa que os árabes nunca chegaram até o porto, nunca conseguiram passar da cidade do porto, enquanto Lisboa, sim, foi dominada pelos árabes. Ainda sobre essas influências, Babi, legal lembrar que o português é uma língua que carrega consigo alguns traços árabizados. Então, temos as palavras começadas em AL, sempre ou quase sempre, remetendo aos dizeres árabes. Alquimia, alface, alicate, álcool, álgebra. Então, eu tenho palavras que remetem ao al, que seria o artigo masculino árabe. Só para a gente entender claramente como que, apesar dos portugueses ligarem veementemente a influência árabe por conta de questões religiosas, muitos deles não foram necessariamente expulsos dali, Babi, mas simplesmente acabaram fincando-se, seja no sentido presencial e agora convertidos à cruz de Cristo, ou simplesmente às escondidas, continuando a sua religião. E aí, para a gente seguir, só fazer um parêntese. Isso é muito interessante, porque agora eu vou botar uma pulguinha atrás da orelha de vocês, estudantes que estão acompanhando a nossa live. Muitas vezes, a gente é levado a imaginar a Europa, a cultura europeia, com o significado de um certo purismo. O europeu como uma cultura, um povo, ou vários povos, que na verdade são vários povos, que possuem algum tipo de cultura original. Essa é uma discussão um pouco profunda, mas ela é interessante. E eu acho que os países ibéricos, eles são importantíssimos para a gente desconstruir essa imagem e perceber que na transição da Idade Média para a Idade Moderna, como em outros períodos históricos, o multiculturalismo, ele se faz presente na formação identitária desses países. porque a gente às vezes fala como se, por exemplo, voltando àquele paralelo, na América, a gente sempre tem aquela ideia, a América é um lugar multicultural, são processos completamente diferentes, mas nós não podemos olhar para o europeu como se fosse um bloco único que criou uma cultura original, não. Quando você chega em Portugal, você vai ver que muitos mouros permaneceram, como o Celso muito bem diz, dentro do continente, muitos professavam a sua fé escondidos, outros se converteram e as marcas dessas culturas elas estão presentes, elas fazem parte e elas ultrapassam essa linha para fazer parte, por exemplo, do próprio vocabulário de uma língua. Então, acho essa relação interessante para a gente pensar que às vezes a gente tinha levado a crer numa situação que não foi bem assim. E esse palácio aí, Babi, fala com a gente dele. Bom, esse é o palácio para exemplificar exatamente o que eu disse, esse palácio é o palácio de Alambra que fica em Granada. Esse palácio ele foi construído entre 1248 e 1354, na época onde nós temos o reinado de Maomé I e como a construção ela demorou, seus sucessores também contribuíram. E então, ele estava dentro no processo de dominação árabe dessa região. O que aconteceu? nós vamos dizer que no processo da Guerra da Reconquista, esse palácio ele foi reconquistado, isso foi um símbolo, até mesmo pela sua localização no alto da cidade. Tomar esse palácio que pertence aos mouros era uma forma de afirmação do poder dos espanhóis. Então, eles passaram não só a dominar o palácio, mas como imprimir marcas da dominação e dessa concepção do que é a Espanha na arquitetura desse palácio. Então, é muito interessante pensar que, por exemplo, nós temos aqui a imagem aqui do lado, um portal com características arabescas claramente de influência árabe, foram feitas inclusive durante a dominação dos árabes da região. E aí, ao lado, a gente começa a ver alguns outros elementos nas torres que começam a surgir. Nós temos, por exemplo, o Carlos V. Durante o reinado do Carlos V, entre 1516 e 1556, ele vai, no auge da ideia da renascença, do pensamento renascentista, ele vai mandar construir torres, ele vai reconstruir uma parte do castelo adaptando ao padrão estético do período, ao padrão renascentista. Então, é muito interessante ver essas marcas deixadas na arquitetura, principalmente de Portugal e Espanha, que mostra exatamente como que essa influência foi sendo ressignificada e apropriada com o passar do tempo. Massa! Sobre Portugal e Espanha, então, beleza. Hora da gente falar um bocadinho sobre outros dois casos, talvez os outros dois estados nacionais que, na Idade Moderna, vão também dar um trabalho e ser protagonistas. A gente pode citar, nesse caso, a Inglaterra e a França, que só tiveram suas unificações feitas. Não existe uma data muito bem consolidada, mas, entre os historiadores, há quase um consenso de que são unificações que remetem ao século XVI. Então, voltando, Portugal, século XII, alguns vão falar até XIII, Espanha, século XV e Inglaterra e França, século XVI. Seriam, portanto, unificações tardias se comparadas àquelas outras. Aqui, uma questão muito simples, beleza? Os dois estados, ou, perdão, os dois povos, os franceses e os ingleses, que ainda não se organizavam estados nesse contexto, no final da Idade Média, vão se envolver numa guerra chamada de Guerra dos Cem Anos, disputando principalmente essa região aqui em cima, que é a região de Flandres, hoje remetente principalmente à região dos Países Baixos. Essa região, ela era uma região muito importante no sentido comercial, desde a Idade Média. Consequentemente, ingleses e franceses disputavam o comando dessa região. Só que o que era uma disputa, obviamente, sobre uma região, passou para uma questão de honra e até mesmo de famílias e dinastias. E, consequentemente, uma guerra de Cem Anos envolve vários episódios. Como vocês estão percebendo, todos esses tons em vermelho acabam sendo conquistas inglesas no começo da Guerra dos Cem Anos, enquanto nessa região em azul vai compor um, vamos colocar que é uma reação francesa, sendo os franceses ao final dessa Guerra Vitoriosa. Mas o mais legal, Babi, é pensar que, na verdade, ninguém saiu vencendo dessa guerra como um elemento central em pensando em inglês e francês por um motivo muito simples. Por terem sido unificações relativamente tardias comparadas a Portugal e Espanha, ingleses e franceses viram Portugal e Espanha dividindo o mundo pelo Tratado de Tordesilhas no século XV, enquanto eles ainda estavam terminando esse contexto da Guerra dos Cem Anos. Então, para você, aluno, o mais importante de saber de ingleses e franceses é que eles unificaram-se tardiamente em forma de Estado, a França sendo um Estado e a Inglaterra outro, simplesmente porque eles estavam preocupados demais por conta dessa guerra chamada de Guerra dos Cem Anos. Mas tem também um paradoxo, tudo na história tem dois ou mais lados. Se, por um lado, demorou-se a unificar, por outro lado, foram unificações bem sedimentadas, porque nada melhor do que uma guerra, não me entenda o mal, para consolidar um sentimento nacionalista em um povo. Consequentemente, desde muito cedo, os franceses e os ingleses foram amalgamados, foram construídos, foram cimentados na ideia de um nacionalismo pautado pelo ódio, tipo, o francês odeia o inglês e o inglês odeia o francês. Óbvio, com relação ao passar da história, as coisas vão se alterar de uma maneira significativa, mas certamente isso fez parte da formação dos dois povos. Não é isso, Fabi? Aí, olha que interessante, você colocando isso, a gente acabou de falar da formação dos países ibéricos, essa identidade nos países ibéricos, por sua vez, está muito associada à religião, né? Olha para você ver como que o contexto histórico, ele vai sedimentando caminhos diferentes em relação à construção dessa nacionalidade, né? E aí, só já puxando, nesse processo, nós também temos a construção das imagens que vão se tornar os símbolos. E aí, se eu puder passar já para a próxima imagem, nós podemos falar sobre Joana Dark, porque a Joana Dark, ela acabou representando um pouco isso. Mas acho que a gente podia voltar lá antes para chegar até o finalzinho do processo, né? Acho que eu fui um pouquinho errado. Vamos voltar, vamos voltar. Não, está tudo certo. Termine, termine, termine essa parte. Vá lá, fala sobre a Joana Dark. Não, porque eu acho que aí, quando a gente pensa nessa construção de 100 anos de guerra, de 100 anos de construção dessa ideia de nação, você começa a precisar de alguns símbolos. E esses símbolos, por mais que eles apareçam em forma da figura do rei, nós temos, como eu venho falando desde lá do mapa da Guerra da Reconquista, nós também começamos a ter símbolos que surgem de outros elementos da sociedade que estão ligados àquela frente de batalha que estão ali na guerra. E aí nós temos a figura da Joana Dark, que é muito interessante. Qual que é o contexto da Joana Dark? Nós estamos falando do último reduto de dominação inglesa. Celso, podia falar um pouquinho desse último reduto para a gente, que aí eu termino com a Joana. Não, não sei. Continua com a Joana aí, só. Estou de boa. O que que acontece, gente? O Celso aproveitando para tomar um cafezinho ali. A Joana Dark, ela é uma figura muito interessante, porque ela vai ser considerada uma heroína, porque é exatamente no momento em que ela surge em que nós vamos ter a vitória, vamos dizer assim, francesa, quando os franceses retomam completamente o território. Em 1430, ela que era uma mulher que lutava ao lado dos franceses, que a gente ainda não pode chamar de francês, mas para ficar mais fácil, está mais fácil a gente chamá-los de franceses. Agora, eu não sei se o Celso concorda, se a gente pode fazer essa generalização para o final que nós vamos chegar. ela vai ser condenada porque ela foi acusada de feitiçaria e vai ser queimada na fogueira. Então, aqui nós temos várias questões que estão unidas. A questão da religião, a questão da guerra e a questão dela ser uma mulher, que cria algumas representatividades que para aquele momento são interessantes. E aí, ela vai ser morta então na fogueira, queimada, e ela passa a ser um símbolo e a partir de então as pessoas passam a lutar ali naquela região por conta, e motivados pela imagem dela como um símbolo da força da França. O que acontece, gente? Três anos depois os franceses retomam esse território e ela passa a ser então um símbolo nacional. Mas o que a gente queria falar sobre a Joana d'Arc não está nem relacionado à Joana d'Arc lá atrás. É como que esses símbolos vão sendo ressignificados com o tempo, não é mesmo, Celso? É, na verdade, Joana d'Arc hoje é um personagem muito polêmico da história francesa, na verdade, por conta de uma questão muito simples. Antes de eu falar sobre a Joana d'Arc de hoje, só fechando uma questão que às vezes pode ser dúvida para alguns alunos, Joana d'Arc foi morta pela Inquisição, mas especificamente a Inquisição inglesa. Posso dizer? Isso, a Inquisição que considerou que ela era criminosa por dois elementos centrais. Um, ter se passado como um homem para lutar pelo exército, o que seria uma subversão social. e dois, ter se considerado uma enviada de Deus, porque ela era uma fanática religiosa e dizia ter visões de anjos, santos, e a Inquisição a questiona. Quem você é para ter contato com entes divinos? E certamente a Inquisição chega a uma conclusão de quem ela era, uma bruxa. E a partir de então, a Joana d'Arc é queimada na fogueira da Inquisição. O mais legal é pensar, então, o que essa Joana d'Arc representa hoje para o Francis. É um personagem que divide o país por um motivo muito simples, porque, na verdade, se você for pensar hoje no francês, ele tem a Joana d'Arc como um símbolo. Preparem, do nacionalismo exacerbado, o francês na sua mais extrema raiz, França acima de todos. E mais do que isso, também no sentido da religião, do fanatismo religioso católico, porque ela é considerada extraoficialmente por muitos uma santa católica. Consequentemente, você tem os dois elementos associados e eu acho que alguns de vocês já entenderam onde eu quero chegar. Ela vai ser, portanto, considerada hoje um símbolo da extrema direita francesa, personagem perfeito. Ela traz elementos religiosos, ortodoxos, arcaicos e fanáticos e alia a elementos nacionalistas mais fanáticos ainda. Será que ela seria uma espécie de Damaris da França? Bárbara? É interessante isso, né? É, só não posso chamar ela de Damaris, talvez, porque na verdade ela é católica, né? E a Damaris representa uma corrente evangélica dita no Brasil, muito embora sejam várias igrejas, mas agora deixando a nossa brincadeira de lado, essa, digamos que nova direita, alguns chamam de extrema direita, ela é pautada exatamente por esses dois valores. Por isso que eu falei que Joana d'Arc divide hoje as pessoas na França. Porque as pessoas ditas de esquerdinha vão colocar a Joana d'Arc meio que de lado, assim, a Joana d'Arc na verdade representa o que há de pior dos franceses. Enquanto a extrema direita exalta a Joana d'Arc e coloca ela como uma grande heroína, não é isso, Bárbara? É, e fica uma dica, porque você já falou uma coisa que é importantíssima, como que os atuais movimentos de extrema direita, eles flertam com esses momentos do final da Idade Média, nesse período, como que as imagens de extremismo religioso dessa época, elas ecoam nos tempos atuais de forma meio surpreendente, né? Mas quando a gente pega esses casos isolados como o caso da identidade nacionalista francesa, a gente começa a entender um pouco mais e faz um pouco mais de sentido. Mas é interessante, porque esse não é um caso exclusivo da França. É importante que você, aluno, fique ligado. Os movimentos extremos na direita, eles têm personagens que eles elegem como figuras identitárias, que muitas vezes estão ligadas a esse passado remoto que também há algumas pitadas de extremismo religioso. É bem legal esse momento. E posso fazer uma cutucada aqui, Babi? É legal perceber como o Brasil, nesse caso, ele tem poucos candidatos a heróis, né? Porque a direita não conseguiu eleger um herói histórico até agora. Inclusive, a gente percebe alguns deles levantando até a bola de Martin Luther King, pasmem, como um personagem que seria talvez um herói da direita, sendo que, na verdade, ele foi um dos maiores defensores de pautas sociais no passado. Mas não vamos entrar nessa, não, mas é só para a gente cutucar, para mostrar como que o Brasil é carente de heróis e não só de heróis, de candidatos a heróis. Por exemplo, num país como a França, você os tem aos montes, né? Vamos lá, para a gente não se perder muito, já que, então, voltando, nós falamos sobre unificação precoce, Portugal, a primeira delas, e depois a Espanha, sendo elas relacionadas à expulsão dos árabes islamizados, mouros, muçulmanos, da península ibérica. Então, Portugal e Espanha se formando antes da Inglaterra e da França, que estavam envolvidos numa guerra chamada de Guerra dos Cem Anos, e talvez por isso estivessem preocupados demais para organizarem estados. Então, Portugal, século XII, Espanha, século XV, França e Inglaterra, século XVI. Vamos avançar um pouquinho, Babi, porque a gente precisa dar tons diferenciados na nossa aula para contar o seguinte, esses países, na hora que se organizaram, precisavam, então, definir que tipo de governo eu terei, e a partir de então eles precisam se definir. Seremos monarquias, seremos repúblicas, muito embora o conceito de república não fosse muito bem consolidado ali para os idos do século XV, pegando uma régua, mas eles precisavam definir que tipo de governo teriam, e por isso começa a surgir um tipo de governo nas pautas europeias que a gente chama de absolutismo. Não sei se ele surge num sentido planejado ou se ele emana. Na verdade, a ideia mais classe é que ele emana. A gente costuma brincar que por baixo dessa capa dos reis absolutistas aqui, existiam senhores feudais, amedrontados, que diante das revoltas camponesas, acabaram se escondendo atrás das capas do rei pedindo proteção, entendendo talvez que uma autoridade máxima fosse capaz de manter a ordem num território desordeiro como era o território do final ali da Europa medieval. Concorda, Babi? Concordo plenamente. É daí então que vai nascer um sistema que a gente chama de absolutismo. Se você quiser chamar de absolutismo monárquico, tranquilo também. Eu prefiro até chamar de monarquias absolutistas, porque aí você cria um termo para definir o que é o governo, é um governo de uma monarquia, monarquia uma pessoa no poder, então é um rei que carrega consigo uma coroa, e mais do que isso, é uma monarquia dita absolutista, porque o rei concentra todos os poderes em torno do seu cetro, aqui o cetro real do rei, ou das suas mãos, se você quiser, porque a mão é que segura o cetro. Então, a partir daí, vira moda na Europa a ideia de se ter monarquias absolutistas como referência. Para quem não sacou ainda, esse rei que está aí na frente de vocês é o rei Luís XIV, o apelidado rei Sol. O rei Sol, Luís XIV, ele é considerado, talvez, o rei mais absolutista de todos os tempos. Ele foi considerado o símbolo do poder dos reis absolutistas, e a ele é atribuída aquela frase clássica, quando ele diz, certa vez, que o Estado sou eu, vou gastar no francês, hein? Leta se moar. Não, agora fudeu. Agora foi. Eita, eu só sei falar isso. Mas, voltando, quando ele fala que ele é o Estado, Babi, ele está falando que ele é a fronteira, ele é o território, ele é a soberania, e ele compõe as leis. Essa é uma frase soberba pra cacete. Mas, na verdade, ele só é soberbo assim, porque ele sabia que ele podia ser. É. E eu acho legal dessa frase também, porque se ele falasse o Estado é meu, significaria uma relação de posse, certo? Quando ele fala o Estado sou eu, e ele personifica nele a imagem do Estado, ele se coloca num lugar inviolável, de tal forma que tudo que for feito contra o Estado é feito contra ele. E isso é muito interessante também, porque ele se coloca num lugar na sociedade que ele não é só inviolável, ele é a representação de tudo aquilo que as pessoas reconhecem nesse Estado. Mesmo à distância, mesmo à distância, porque se a gente for parar pra pensar, a esmagadora maior parte dos franceses jamais vai ver Luiz Catorza em sua vida. A imagem construída, ela está no imaginário muito mais do que a imagem que você, aluno, está vendo aqui agora. Então, essa ideia do Estado sou eu é muito poderosa. E isso é muito doido. Na verdade, o absolutismo, ele não nasce só por si, pela vontade do rei. São duas coisas que vão levar a isso. Vamos levar, então, à confluência de interesse. Beleza? O clero, por exemplo, vê na figura do rei uma importância fundamental. Então, o clero é grande apoiador do rei. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. O clero ampara o rei, justificando, inclusive, seus poderes com bases divinas. Afinal de contas, Babi, a igreja, como vimos na live passada, acumulou terras, riquezas e poder na Idade Média. E diante daquelas revoltas do final da Idade Média, qual que é a sensação que o clero tem? Cara, se eu não tiver ninguém para me defender, eles vão saquear, eles vão tomar tudo que eu tenho. Mais do que isso, a reforma protestante chega no século XVI na Europa e a igreja precisa se proteger e vai encontrar nos reis absolutistas essa forma de proteção. Além disso, a nova... Vou fazer um parêntese aqui sobre isso, sobre o clero. Claro, claro. Pessoal, fique atento porque muitas vezes a gente não tem isso claro na cabeça e isso gera confusões, às vezes, nos momentos que você menos espera. Quando a gente fala da relação entre o clero e o rei, nós não estamos falando que o tempo todo essa relação vai ser uma relação harmoniosa. Nós estamos falando de relações de interesse. Relações de interesse também implicam em determinados momentos disputa de poder. Então, há interesse, porém, não necessariamente eles vão estar em harmonia o tempo todo. E a segunda questão que é muito interessante e importante é, muitas vezes, vocês têm dúvidas em relação às fontes de poder. Como se o rei quisesse tomar o poder do papa ou da igreja de alguma forma e vice-versa. existem atritos, como eu disse, mas nós temos que fazer a separação entre o poder temporal, que é o poder do rei, e o poder espiritual, que é o poder da igreja. São ambos que caminham juntos, muitas vezes se entrelaçam, mas que são instâncias com uma certa medida e um certo propósito diferenciado. Porque senão, em determinado momento, você pode pensar, mas se a igreja tinha tanto poder na Idade Média, ela vai aceitar perder poder? não é perder poder. É uma tentativa de se equilibrar dentro de uma situação se mantendo no poder. Tanto de um lado quanto do outro. E lembrar também, Babi, que tem exceções, a Inglaterra, por exemplo, do Henrique VIII, que a gente vai citar até, foi uma Inglaterra que viu o rei brigar com o clero católico e se impor criando uma igreja que é a igreja anglicana. Só que você passa em outra história. Voltando aqui, um outro grupo que se alia ao rei por motivos interesseiros é a nobreza. A nobreza que compunha, por exemplo, os senhores feudais, uma elite guerreira no período medieval, certamente estava atemorizada com as revoltas camponesas, com as mudanças ocorridas e vai exigir desse rei a manutenção de alguns privilégios. Como, por exemplo, eu não quero pagar imposto. Ou como, por exemplo, eu quero uma pulseirinha de área VIP para entrar no castelo ou não só no castelo, no palácio todo o tempo para comer e beber de graça. Então, essa nobreza que, inclusive, era pouco numerosa pegando toda a sociedade porque senão não se sustenta, ela apoia o rei, obviamente, com algumas ressalvas. E, por fim, a gente chama de povo o terceiro estado. Nossa, minha escrita é horrorosa, mas, enfim, eu estou aprendendo a fazer isso ainda. O terceiro estado compulso pelos camponeses, agora também pelos burgueses, não vale falar mais só em servos, porque a servidão é algo que tende a se desfazer ali no final do sistema feudal e tende a ficar cada vez mais em desuso para o crescimento desse mundo burguês, ele também tende a apoiar o rei porque esse rei está. Ele unifica moeda, ele abre estradas, ele unifica impostos, ele torna a vida comercial, ele torna a vida cotidiana um tanto quanto mais fácil. Porque, vamos lá, convenhamos, é muito mais fácil você ter uma noção de organização quando um ente controla um território grande do que quando vários entes controlam territórios pequenininhos. Se você saísse de um fio e entrasse no outro, você via coisas completamente diferentes e não tinha nenhuma noção de unidade. E, a partir de agora, tem-se uma referência como elemento central dos estados nacionais. Falando sobre essa imagem ainda, Babi, é legal citar, deixa eu apagar aqui, que ela é uma imagem encomendada pelo Luiz XIV. Então, esse é o retrato oficial, esse é o quadro oficial. Com o Photoshop. Com muito Photoshop. E, obviamente, esse é um quadro que tende à perfeição, pelo menos pelo que o Luiz XIV queria. Exemplo, ele queria mostrar as suas tamancas para mostrar, por exemplo, que ele tinha uma posição mais elevada, queria mostrar as suas pernas rechanchudinhas e, ao mesmo tempo, bem torneadas. Mas, ele queria mostrar mais do que isso a cor do azul royal do seu manto e a flor de lis. É flor de lis ou flor de lótus, Babi? Esse é de lis, eu acho. A flor de lis, que é o símbolo da monarquia francesa antes daquela bandeira tricolor. Mas, não se esqueça que estão à exposição propositalmente a sua espada, mostrando que ele é um nobre, o seu cetro mostrando o símbolo de poder e, mais do que isso, a sua coroa demonstrando quem, de fato, ele é. Sem contar na cor vermelha, que é uma cor característica das monarquias europeias. Então, tudo nesse quadro foi completamente planejado. Ele emana poder. Está sentindo o cheiro aí, Babi? Estou sentindo o cheiro de poder. Ele emana poder. É um quadro que, por si só, ele fala, talvez hoje, do alto do nosso ceticismo do século XXI, a gente olha para ele e fala assim, ah, legal. Só que, na verdade, ele tem todo um propósito que qualquer um que o visse no século XVIII, XVII, observaria e fala assim, cacete, velho. Querendo ou não, esse é um luxo que nenhum francês poderia gozar a essa época. Sem contar nesses frufruz aqui de linhas banhadas com ouro e outras coisas mais. Algo acrescentar no quadro, Babi? Tirando o fato de que, se você quiser fazer uma analogia mais simples, você pode imaginar que o Luiz XIV é um biscoiteiro tirador de onda, ostentador do Instagram em que ele tirou uma foto com tudo que as pessoas queriam, nada que as pessoas tinham, meteu um Photoshop, botou uma roupinha na marca, é isso aí. Você vê uma imagem, sei lá, de uma blogueira ou uma pessoa fora da sua realidade ostentando o Instagram, você entende direitinho o que ela está te passando uma mensagem ali. Se ela está no iate, numa mansão, se o corpo dela é perfeito, seja com Photoshop ou não, é mais ou menos a importância da estética criada para a demonstração do poder que ela representa, do que aquela pessoa representa. É só isso mesmo. Massa demais! A partir daí, então, nascem teorias, né, Babi? Como a teoria do Thomas Hobbes. Na verdade, não só a dele, mas a dele é uma das centrais para justificar ou para tentar entender o absolutismo. E daí vai nascer a obra central de Thomas Hobbes chamada de Leviathan. O Leviathan, para quem não se lembra, um monstro medieval marítimo. E na obra ou na ilustração central observa-se, por exemplo, as montanhas com formato de ondulações, como se fosse um mar. E do fundo das montanhas ou desse mar surge esse monstro medieval que é o rei. Rei esse que carrega na sua cabeça a coroa como símbolo de poder. A espada comprovando que ele é um nobre e que tem apoio de nobres. O cetro que é um símbolo de poder e em geral abençoado pelos padres. Padres não, né? Bispos, cardeais, vamos elevar um pouquinho o sarrafo. E o seu corpo é composto por algo que de longe parecem escamas como o monstro medieval, mas são cabeças de pessoas, mostrando que o terceiro estado compõe uma base de apoio naquele famoso contrato social para mantê-lo de pé. Então é desse apoio social que nasce esse tal monstro marítimo chamado de Leviathan. A teoria de Hobbes, Babi, então ela é fundamental para que reis europeus, principalmente ali do final dos tempos, século XVII, XVIII, quando o absolutismo já estava terminando, eles justifiquem os seus poderes diante da sociedade, como quem diz, olha, eu não sou um rei apenas por vontade divina, eu sou um rei simplesmente por uma questão social para garantir a sobrevivência de vocês. Falar algo sobre Leviathan, Babi? Sim, não só sobre Leviathan, eu queria primeiro fazer só, acho que é bom para você, Aluna, você pontuar algumas questões importantes. Muita gente dá uma embolada também, que eu acho que é legal colocar, que é o seguinte, quando a gente estuda lá na frente o iluminismo, a gente vai pensar nos teóricos como aqueles, a gente estuda o Sol, o Voltaire, que são teóricos que tentam entender como o poder pode ser e eles apresentam visões de poder. como deve ser, como pode se dividir, como deve ser um governo. No caso dos pensadores absolutistas, nós temos uma visão que ela é oposta, vamos dizer assim, nesse sentido, é uma reflexão sobre o poder, como o Celso disse, é uma justificativa para algo que está já presente, que já é, de alguma forma, observado. Certo, Celso? É, e lembrando que o Hitler, por exemplo, escreve um livro para justificar os poderes que ele teria, né, o Mein Kampf, o Mao Tse-Tung, só para não falar que eu não estou favorecendo a um lado, vamos para os dois, escreve o livro, o Vermelho. Então, teorias justificadas acabam sendo fundamentais para que líderes se mantenham no poder com base de apoio, né? Não que o Hobbes fosse necessariamente um rei absolutista, mas, querendo ou não, ele acaba tentando entender de onde surge esse poder. Do mesmo jeito, também tenta entender o Bossuet, não é isso, Babi? Exatamente. E aí, quando a gente chega no Bossuet, então, vamos voltar. O Hobbes, ele trabalha, ele vai ser um teórico que trabalha com a ideia do contratualismo, né? Só que dentro de um molde onde nós temos o poder soberano do rei emanando sobre a sociedade e ela não pode questionar esse rei. Mas ali, a justificativa, essa ideia do Hobbes é questionar a partir dessas relações entre os homens. Agora, a gente chega numa outra instância que é o pensamento dos teóricos que vão atribuir o poder do rei a uma história divina. E é interessante porque nós vamos pensar tanto Bossuet quanto Godin, eles vão estar num momento histórico da França onde eles vão observar a experiência de Luiz XIV. então nós temos dentro da experiência mais simbólica do absolutismo porque também é importante a gente reiterar que o que nós chamamos muitas vezes e identificamos como características em linhas gerais do absolutismo é muito mais pautado na experiência francesa do que qualquer outra coisa e dentro dessa experiência francesa principalmente Luiz XIV saem essas ideias de reflexão sobre uma possível origem do poder vindo de Deus. Olha o exemplo desse parágrafo do Bossuet que é interessante. O trono real não é o trono de um homem mas o trono do próprio Deus. Deus? Os reis Deus os reis os reis são deuses que participam de alguma maneira da independência divina. O rei vê de mais longe e vê de mais alto então olha pra você ver ele vai começar a fazer essa aproximação exatamente pra justificar esse poder. Se o rei ele vê mais longe ele vê mais alto é por quê? É porque ele está mais próximo de Deus é porque a origem do seu poder não é terrena deve acreditar-se que ele vê melhor e deve obedecer-lhe sem murmurar pois o murmúrio é uma disposição para a revolta. Ou seja eu justifico que o rei ele está no poder inquestionável porque ele é o único que está próximo a Deus que é capaz de ver do alto que é capaz de ver melhor com a clareza divina não com a cegueira humana. Isso é muito interessante. Olha a fonte aqui né Bossuet, Jacques a política tirada da sagrada escritura ou seja eu vou na bíblia inclusive a bíblia não era de acesso a todos porque a igreja ainda não recomendava sua leitura falava que a língua oficial era o latim então ele vai à bíblia para buscar comprovações em tese de que sim o rei era um representante de Deus na terra. E é legal esse trecho porque quando a gente vai trabalhar em sala a ideia do absolutismo e melhor das teorias divinas o direito divino dos reis pronto, falei direito divino dos reis a gente fala assim ah, então falavas que o rei é rei porque Deus quis na verdade é uma fala que simplifica mas ao mesmo tempo ela simplifica até demais porque olha a riqueza desse trecho na verdade não que você deva acreditar mas o cara vai escrever bonito para falar que o rei é o representante de Deus na terra e de fato para muitos fanáticos religiosos existiam vários nesse momento essa justificativa era ok sensacional se o rei é representante de Deus então devo obedecer-lhe eu não devo contestar a sua autoridade então é uma puta justificativa para muita gente a teoria laica do Hobbes acaba não sendo fundamental mas a teoria do Bossuet era simplesmente uma teoria de obediência não é isso? sim e aí a gente já pode até ir para a próxima imagem para a gente mostrar isso em termos práticos como que acontece a imagem ela não está das melhores mas olha que interessante se é uma cerimônia e aí nós temos que lembrar que o absolutismo e o Luiz XIV é um grande apreciador de cerimônias principalmente que envolvem a sua imagem como o protagonista desses rituais nós temos aqui Luiz XIV numa cerimônia onde ele vai curar uma pessoa com um problema físico e isso é interessante porque o dom da cura ele é visto como algo divino e ele vai reunir a sua corte com uma certa frequência pessoas doentes são trazidas até ele e ele vai então curá-las longe da gente querer falar sobre esse processo se era armado se não era se salvou se não salvou o que importa é a gente imaginar e contextualizar que nós estamos falando do século XVII certo? Meu amigo minha amiga é nós temos contextualizar isso daí nós temos que pensar que nessa época a esmagadora maior parte da população ficava simplesmente sabendo o que acontecia essas cerimônias sabiam que pessoas eram curadas e eram pessoas que não tinham acesso a médicos isso não existia nós estamos falando de um outro mundo onde a ideia da cura da medicina é bem diferente da nossa na atualidade então as pessoas demandavam muito mais de tratamentos caseiros coisas que viam de heranças hereditárias de conhecimentos hereditários e aí de repente vem a notícia de que o rei ele tem o dom da cura porque ele é um enviado de Deus só pode porque o cara cura a gente e que essas cerimônias acontecem então aí a gente entende muita coisa que acontece por aí né Celso? o bom da história é isso é legal pensar que na verdade essa tradição é bíblica então Jesus cura várias pessoas na bíblia isto é se você acredita ao pé da letra nela se não acredita também não vamos brigar mais do que isso na idade média os reis muito embora simbólicos os reis talmaturros também eram conhecidos pelo poder de cura os reis epilhotistas vão manter essa tradição medieval e hoje não necessariamente na figura de reis mas simplesmente de pastores ou até mesmo de santos católicos só para não criar só uma polêmica dentro de uma só religião eles são responsáveis pela história da cura isso brinca um tanto quanto com a crença das pessoas mas enfim isso vira uma questão de relação de nominação de poder no caso de Luiz XIV aí vamos voltar ao contexto isso aí voltando a ideia do Gossuê justificando a ideia do Gossuê isso dá Luiz XIV a ideia de um poder que ele não está só na esfera política ele entra em outras esferas na vida dos indivíduos e complementa a ideia do Gossuê querendo ou não na hora que você vê um rei curar em tese uma pessoa você entende que de fato ele é representante de Deus na terra então são dois elementos complementares Fabi vamos parar de polêmica e vamos passar para o próximo porque se os reis eram tão poderosos eles mereciam palácios à altura do seu poder e certamente o palácio mais conhecido é o famoso palácio adversário o palácio de Versalhe foi construído pelos reis absolutistas mais absolutistas da Europa e eram os reis franceses então Versalhe foi um palácio construído para abrigar os reis absolutistas franceses e na verdade Versalhe ou Babi não sei se você também pensa assim foi construído como uma forma de puxadinhos então começa a ser construído por um dos Luizes franceses e ele vai sendo construído pelos outros Luizes franceses e de forma inclusive complementar e se você pensa assim também um rei absolutista sempre quer ser mais absolutista que o outro então se um rei absolutista sei lá o Luiz XV dormiu numa cama o Luiz XVI não quer dormir nela ele quer dormir numa melhor ele quer um quarto melhor então à medida que os reis vão se substituindo nós temos um palácio que vai crescendo para cima e para os lados e talvez certamente o mais importante rei que dormiu nesse palácio especificamente aqui foi o rei Luiz XIV ele mesmo o rei Sol o rei Luiz XIV como eu disse o Luiz XIV quando eu falei que ele tem o apelido de rei Sol ele manda construir um quarto na parte mais alta do palácio e onde batia o primeiro raio de sol da manhã talvez daí o seu apelido inclusive e esse primeiro raio de sol batia numa pontinha do seu quarto que era todo reluzido a ouro então imagina um primeiro fio de luz batendo no seu quarto todo feito de ouro certamente ele fica dourado vai te acordar mas ao mesmo tempo reflete o que você é no sentido de poder e certamente o palácio de Versalhe até hoje é uma bizarrice que você entra nele e não consegue entender que aquilo foi feito de fato para pessoas então você tem sala de caça você tem sala de jantar você tem quartos para hóspedes e mais ainda chegou-se ao absurdo de construir uma vila para Maria Antonieta que foi a última das esposas dos reis absolutistas lá no fundo porque ela e o marido conviviam mal consequentemente o Luiz XVI vivia dentro do palácio e ela não satisfeita mandou construir para ela uma vila lá no fundo para ela e para os seus criados e até hoje esse traslado entre o palácio e a vilazinha da Maria Antonieta ela é muito feita pelos visitantes manda lá podemos passar para vamos mandar mais pelo palácio vamos opa chegamos aonde opa agora nós estamos no salão dos espelhos essa é uma foto muito bonita de um dos lugares mais bonitos do palácio certo? lembrando Babi que espelho até o século 19 20 era uma das coisas mais caras existentes no continente europeu não estou falando daquele espelhinho que o português entregou para o índio que era um espelhinho vagabundo beleza? estou pensando em espelho translúcido não senão não seria espelho idiota um espelho que ele seria tristalino mesmo um espelho que você consegue ver sua imagem sem maiores deformações e se é uma sala que tem espelhos tão grandes certamente ela trazia o que de mais luxuoso existia desculpa Babi continua não desculpa nada porque é exatamente isso que a gente é o ponto que eu queria chegar essa é uma sala que mostra muito do que era a ideia de poder dos reis absolutistas franceses era mostrar tudo porque eu acho que a ideia do luxo a ideia da riqueza ela está muito intimamente ligada à imagem do absolutismo da monarquia absolutista francesa ela está relacionada à ideia de que através do luxo você conseguiria enxergar o tamanho do poder de um governante e esse salão ele é um salão que historicamente ele é muito importante outros grandes acontecimentos também vão se passar nesse salão mostrando inclusive a centralidade da França nessa história do continente europeu nos séculos 16, 17, 18, 19 e 20 eu vou destacar dois eventos históricos que aconteceram neste lugar importantíssimo primeiro ao final da guerra franco-prussiana no ano de 1871 nós vamos ver o final de uma guerra que vai consagrar a unificação alemã e Otto von Bismarck que liderou essa guerra não satisfeito em derrotar a França ele vai de alguma forma humilhar a França quando a entrega da Alsace-Lorena que era uma região muito importante para ambos os países a Alemanha recém-formada e no caso a França por conta de sua riqueza mineral por conta do carvão mineral que existia na região e também pela questão geopolítica vamos imaginar que nós vamos ter a entrega de Alsace-Lorena para os alemães e mais humilhante dentro do território francês na verdade não em Paris porque o Palácio de Versalhes foi construído isolado de Paris propositalmente até para afastar do povo mas dentro do território francês então a França entrega a Alsace-Lorena para os seus rivais alemães dentro da sala dos espelhos que é um dos ápices do símbolo do poder francês então você imagina a humilhação e aí quando a gente vai estudar por exemplo a Primeira Guerra a gente tem às vezes um pouco de dificuldade de entender essa questão de revanchismo de ódio entre as nações mas é porque quando a gente olha para esse salão e a gente pensa na história que esse salão carrega consigo fica mais fácil a gente entender o poder simbólico desse acontecimento assim como nós temos um segundo acontecimento esse já em 1919 também nesse salão onde nós vamos ter reunidos a maior parte dos dirigentes europeus depois da Primeira Guerra para assinar o tratado que vai definitivamente encerrar o conflito e vai colocar a Alemanha como a principal responsável qual é o nome do tratado Babi? Tratado de Versalhes obviamente é o Palácio pronto pronto o pronto serve para tudo Babi teve uma experiência no Nordeste né Babi? para quem que eventualmente está em alguma das nações nordestinas sabe dizer o tanto que o pronto é útil meus amores Jeracaju beijo para vocês quem estiver assistindo pronto vamos andar Babi até porque nossa live está ficando extensa demais vamos lá quanto tempo já tem você sabe? eu acho que nós já estamos beirando uma hora aí tá? então vamos embora moçada vamos embora observemos aqui que nós temos aqui então o Palácio de Versalhes numa vista aérea para a gente ter uma noção do que esse puxadinho virou né? com a cidade de Versalhes numa vista panorâmica hoje muito maior naquela época um vilarejozinho a ideia de afastar repito o poder político do povo a ideia de levar os políticos para um outro palco e percebamos aqui os jardins Babi que também podem ser revistos por essa vista quer falar sobre jardins Babi? não pode falar terminei pode falar para a gente a ideia do jardim mesmo como elemento bucólico né? para garantir que a família real francesa tivesse ali um contato com um meio que não necessariamente era o deles mas que lembrasse por exemplo os nobres do medievo que viviam em contato com a natureza para poder simular por exemplo pelo menos em algumas épocas do ano como a primavera e o verão talvez lugares que nem fossem o da Europa no inverno então fica a dica se você for visitar o Palácio de Versalhe vá na primavera e no verão preferencialmente para você poder dar um rolê pelos jardins já que se você for no inverno você vai ver praticamente tudo tampado e em reforma e dizem que os jardins de Versalhe acabam sendo uma atração à parte né? vamos colocar aqui talvez a atração mais bonita do Palácio quer falar sobre os jardins ou posso pular Babi? não, vamos embora vamos embora vamos embora nós colocamos uma questãozinha no material de vocês que caiu no Enem certa vez numa charge remetente ao absolutismo e aqui o Luiz XIV ele em pessoa obviamente satirizado numa charge como uma figura primeiro com a canelinha fina com uma barriga protuberante e careca simulando defeitos entre aspas atribuídos a um cidadão comum canela fina barrigudo careca quem nunca né? então eu posso pensar que certamente esses defeitos atribuídos a uma pessoa comum mortal mas não ao Luiz XIV trajado com as suas vestes vestes essas que aparecem aqui percebam que sem o rosto do Luiz XIV então é como se fosse a montagem de um personagem tipo deixa eu apagar o que eu fiz de bagunça aqui é como se as vestes somadas ao personagem criassem um rei fake o rei absolutista então na verdade o rei ele não era um rei sem defeitos muito menos o representante deus na terra a charge satiriza a ideia da montagem então de um rei um mais alto dois mais rechonchudo pelas suas vestes que vão torná-lo um tanto quanto mais gordinho como um todo o que era uma qualidade a época da ideia da fartura e mais do que isso com as suas cabeleiras longas suas madeixas longas escondendo suas imperfeições enquanto pessoas legal também Babi é pensar a diferença de Luiz XIV dos reis absolutistas tradicionais para os reis contemporâneos como por exemplo vejam só a rainha Elizabeth inglesa aqui ela está em vestes oficiais você imagina por exemplo as vestes comuns é comum ver a Elizabeth com um vestidinho super leve andando de boa no verão e na cremavera inglesa como uma cidadã deixa eu arredar aqui só para vocês verem esse é o príncipe Filipe ninguém conhece ele mesmo é o marido da Elizabeth mas é só para a gente entender que aqui ele está em vestes militares então os reis hoje preferem muito mais usar trajes normais e no máximo militares do que usar trajes como vimos por exemplo o Luiz XIV utilizando vamos fechar a live então Babi já que a gente está falando aqui sobre esse absolutismo vale a pena só citar um pouquinho a questão da grana porque nesse mesmo contexto que estava rolando aí a formação dos estados nacionais do absolutismo também aconteceu ali digamos que algumas transformações econômicas a ascensão da burguesia então muito ouro e prata vindos da América depois da colonização portuguesa e espanhola que começa exatamente ali no século XV barra XVI na saída também do sistema feudal e por isso mesmo os reis tiveram que lidar com a questão econômica qual foi a postura adotada pelos estados diante da economia Bárbara Tostes conhecido como mercantilismo práticas intervencionistas para proteger o mercado interno então elevando taxas alfodegárias acumulando metais preciosos a ideia era sempre tentar acumular metais através de práticas intervencionistas nas quais a gente vai dar um conjunto de práticas o nome de mercantilismo e a ideia da proteção do mercado interno é legal então pensar que na verdade a postura é completamente contrária ao que muitos hoje pregam que é a ideia do liberalismo econômico são estados interventores que interferem em tudo até na prática das suas colônias e mais do que isso especificamente legal também é pensar na postura desses estados com relação a própria economia porque estava rolando a ascensão de uma classe burguesa ali e certamente alguns estados tinham pudores em relação a ela por conta de religião basta lembrar que Portugal e Espanha por exemplo eram estados muito católicos a própria França também e ficava sempre naquela relação de eu preciso de dinheiro para sustentar o estado para torná-lo forte mas ao mesmo tempo eu não posso me entregar a avareza a busca pelo lucro porque eu estaria cometendo e infringindo num grande pecado só para você ter uma ideia Babi Portugal só regulamentou mesmo mesmo sem hipocrisia atividade de comerciante no século XVIII quando o Marquês de Pombal foi um dos autores da reforma que possibilitou essa questão então é muito doido esse paradoxo aí de eu preciso de dinheiro é o que pensavam os reis absolutistas e por isso eu preciso me aliar à burguesia mas eu não posso me entregar completamente a ela e talvez talvez por isso a Inglaterra saia um pouco na frente a Inglaterra rompe com a Igreja Católica depois da reforma anglicana e consegue dar um norte diferente para a sua jornada não é isso? e aí são cenas dos próximos capítulos papo por outra hora deixa eu mostrar a nossa carinha aqui para a gente despedir dos meninos é isso espero que vocês tenham gostado da nossa live de hoje e outras virão e a gente vai trocando ideia por aí e amanhã até mais um beijo é isso aí galera obrigado pela participação sem perder gotos e um abraço para quem não quiser um beijo de longe também de longe para evitar contaminação pessoal valeu pela participação de todo mundo estamos aí disponíveis qualquer coisa entra lá no nosso Instagram pode chamar a gente se precisar de alguma coisa estamos juntos até a próxima live beijo abraço aqui abraço em tempos de corona valeu ooooh Obrigado.